Olá a todos, estou passando aqui para falar sobre o projeto Liga da Floresta, fortalecimento da rede de gestão integrada de terras indígenas e unidades de conservação no sul do Amazonas. É um projeto que vai trabalhar em nove terras indígenas, em seis unidades de conservação, numa área de aproximadamente 5.300.000 hectares, envolvendo seis municípios da região. Vai ser desenvolvido por uma rede de parceiros que é o IEB, o ID, a AMEP, a OPAN, a OPIAG, a OPIAG-BAN e a OPIAN, nessa região aí do Madeira e do Purus. Vão ser desenvolvidas várias atividades durante esses próximos 36 meses. Atividade de elaboração de PGTA, de implementação de PGTA, de plano de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, elaboração de extromapeamentos em terras indígenas. Vai trabalhar com a elaboração de plano de manejo e também com a implementação de plano de manejo nas unidades de conservação, fortalecendo aí a cadeia do Pirarucu. E é um projeto também que vai trabalhar a governança na região para a gestão integrada das áreas protegidas. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Tchau.